O Artur Teixeira é um rapaz que emigrou para os Estados Unidos em janeiro de 1969 e nasci em Santo São Jorge. Emigrei em janeiro de 1969 com 13 anos, juntamente com meus pais, com meus irmãos, emigramos para a Califórnia para o volto de São Joaquim. O que é que o senhor fez até os 13 anos? Pois aqui, frequentei aqui a escola e depois fui para lá e continuei na escola, aprendi um quadrinho inglês até os 16 anos, depois aos 16 anos que tive que trabalhar também para ajudar meus pais. A vida naquele tempo, até os 13 anos, era totalmente diferente do que é hoje? Era, era diferente, muito diferente, mas aqui com 13 anos, antes de ir para os Estados Unidos, já se fazia, trabalhava, já se fazia muita volta aqui. O pai e a mãe mandavam a gente ir roubar as vacas do pasto, vinha da faixão da lenha, aqui da faixão da lenha, a pé passando-me para a escola todos os dias ir e vir a pé e não havia telefones nem sapatos, era com o pezinho para o chão. E o ganho que a gente recebia quando chegava lá, a escola, era de joelhos no chão e que a cabeça ia encostar do quadro, a ler a lição, porque a senhora professora dizia, os vossos pais já têm a culpa porque a gente prevente para eles não irem para a faixão, eles vão para a faixão, vocês agora têm que pagar. E às vezes até punha grãos de milho, bostos de joelhos, que era para trincar mais, mas a gente, a gente, tudo se passou e a gente não havia mesmo, quem é que naquele tempo, quem é que havia a dizer, não havia mais, tudo se fosse a senhora professora, não era? E a gente fazia, mas graças a Deus tudo passou. E então o senhor partiu aos 13 anos para a Califórnia? E depois aos 13 anos foi para a Califórnia. O que é que começou a fazer lá fora? Comecei na escola e também eu conjuntamente com o irmão meu e depois veio a falecer o irmão maimoço, o Lourenço, que faleceu em 1970 com 13 anos e eu tinha, ele era mais novo que eu, dois anos. Ele morreu também de uma veia que lhe levantou na cabeça e depois eu continuei na escola e depois comecei então a trabalhar em leitaria, juntamente com meus irmãos e até o ano de milho. Depois eu também comecei a trabalhar em uma fábrica de queijo. Fiz o graduation da escola primária, da 8 classes e depois um ano foi para a escola alta, um ano e depois aí parei para ajudar os meus pais porque eles não trabalhavam. O senhor terminou a sua vida a trabalhar em que? Numa fábrica de queijo no Hellmart Cheese, em Hellmart. Como é que o senhor conseguiu eliminar essa senhora? Esta senhora foi, eu pensei que ia ser mais gostoso, mas praticamente não foi muito gostoso, mas eu pensei que ia ser mais difícil, mas eu sou um pouco envergonhado também, sempre fui, especialmente para a rapariga, já às vezes eu gostava. E ela teve pena de si, eu acho que foi ter pena de mim e talvez foi um daqueles dias que estava mais um bocadinho na voeira em São Tomé. Ah, mas conheceu essa senhora em São Tomé? Não, foi em São Tomé e já a conhecia na Califórnia e aqui, conhecia os pais e um dia foi engraçado que eu vim aqui de visita, era jovem e naqueles anos depois eu vim cá solteiro. Mas ela não estava na Califórnia, ela vivia cá. Não, ela estava cá vivendo o tempo que eu vim e ela um dia estava... E ela viu um jovem da Califórnia? Ela viu um jovem na Califórnia e a gente era vizinhos perto um do outro e havia a vir fora e ela chamou por mim e foi como aquela vez que quando o nosso senhor ia na praia e chamou por... Eles caminharam low, ela também chamou por mim e foi 36 anos que a gente está casado, mas eu acho que foi o melhor passo que eu dei na minha vida. Temos altos e baixos, mas eu dou graças a Deus, dou ter aqui o pé de mim. E o senhor tem feito muita coisa sobre a cultura? Eu tenho feito alguma coisa e se que posso impedem algumas coisas que fiz, fiz, ajudei a pedir, claro que não fui eu que pedi, mas fui pedir para a Califórnia, para a igreja em Santo Mé, para as janelas, e depois pediram-me para eu o salão de Santo Mé, Sociedade do Centro Social de Santo Mé, para amanhã o salão dentro e os quartos de banho e graças a Deus conseguimos esse dinheiro entre os imigrantes, pessoas daqui que estão lá, foi essas pessoas que ajudaram, mas tenho que ir à casa deles e pedir e o nosso amigo sabe como é. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. E o senhor já alguma vez organizou algum bairro de rodas lá fora? E depois, isso também a gente organiza, tem o grupo folclórico e por de inverno organizamos vários regionais de, a gente diz dos Açores, para não dizer que é São Jorge, por causa de não ofender ninguém. Porque há muita gente de terceira, de outras ilhas, que também gostam e vêm, e assim a gente pôs dos Açores. Mas é a única ilha que trabalha este tipo de bairro? Sim, 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 sim. Mas vêm todos, todos gostam e o tempo de inverno a gente costuma a fazer, a começar em novembro e vamos até maio. E é dar alegria àqueles que foram criados com estes bairros, com esta nossa cultura, nossas tradições. A gente conta com 14 elementos agora, 14 elementos, este ano vêm dos Açores, agora é o dia 28 de setembro, o dia 24 de setembro, desculpe, este ano estamos a organizar o festival de folclórico português da Califórnia, onde vêm todos os grupos. Vamos fazer no centro, na paróquia Nossa Senhora da Ascensão, vamos fazer o 40 Festival de Folclórico, onde nós vemos jantar, como uma coisa comparada com mais bandas de música fazem. Então vamos organizar isso a sempre. E as modas que vocês usam são as modas originais, as modas... Ah, todos os Açores. A gente tem bairros de todas as ilhas dos Açores. Da nossa cultura acertada. E então o senhor há quantos anos não vêm à ilha de São Jorge? Há oito. Há oito. É, fala. Há oito anos. Há oito anos. E o que é ser pesado com esse homem? É muita dor de cabeça. Isso eu estou a brincar. Eu acho que sou o braço direito dele. Não, ela... Graças a ela, que eu sempre gostei de bailar. Eu no tempo que comecei a trabalhar, as minhas festas já era... A alegria já era trabalhar e ir, quando havia uma festa, bailar e... Foi habituado de criança nos bairros de roda. Nos bairros de roda. E depois, até a primeira chamahita que mandei, eu estava com uma envergonhada e a gente lá... É só há umas três ou quatro passagens. Se for fora disso, as pessoas enganam-se. E depois aí comecei... Mas foi sempre gostei de dançar. E depois a Florenda, quer dizer, a gente começou em grupos folclóricos e ela tem sido o braço direito. A gente, sem ela, talvez o grupo não tinha vindo a São Jorge, o apoio que ela me tem dado e ajudado. A ela e o grupo inteiro. Como que já começou a mandar chamar isso? Eu penso que foi o dia que namorei uma rapariga de São Jorge. Eu tinha talvez uns 19 anos, 18 ou 19 anos. E ela obrigou-me a mandar a chamahita nesse dia. Foi em Manteca, Califórnia. E aí, depois eu comecei e gostava disso, às vezes, só para ir mandar a chamahita. E às vezes a gente acabava a dança, uma hora da manhã, a gente chegava à casa, mudava de roupa, e tinha que trabalhar até da manhã. Mas a gente apontava, eram novos. E agora, é assim, mas está bom, graças a Deus. A senhora também trabalhava no lugar, não é? Não. Eu fui para a América com 5 anos. Com 5 anos? Só eu não tinha muita vida daqui, não é? Não. Mas então, quando ele veio cá, vocês me namoraram, a senhora estava a viver aqui? A gente depois namorou-se por carta, há 2 anos. Depois ele veio cá e casávamos. Eu vim cá em 80, a gente casou aqui em São Tomé, em 86. No ano de 86, na paróquia, onde eu tinha feito. Fomos batizados. Fomos batizados, fizemos a primeira comunhão. E assim, que prazer, tem do Sr. Padre José da Costa Leonardo, que nos casou. E sinto alegria por isso, de isto tudo ter acontecido. Assim, sempre gostei, amei a nossa ilha. Os Açores, praticamente todos. São Jorge, foi sempre o meu passeio favorito de vir, foi aqui a São Jorge. Todas as ilhas são bonitas, só que a gente pende mais para aqui, para São Jorge, porque a gente aqui é que temos as nossas raízes. Exato. E os nossos amigos também. Os nossos amigos, as nossas coisas, as nossas... Como há vezes também, há lugares bonitos no mundo que a gente pode ir ver, mas a gente vai àquele lugar e só vê, e não, bonito também, mas pessoas a gente não conhece. Não tem nada ali que diga, isto foi aqui que eu passei, foi este aqui onde eu andei, onde eu passei. Aqui tem toda a gente, e já fui às nove ilhas dos Açores, e gosto delas todas, eu adoro as nove ilhas dos Açores. Até já tive no Corvo, já tive nas Flores, já tive em São Miguel, já tive nas nove ilhas dos Açores. Mas assim, porque esta ilha é que é a nossa mãe, é que é, a gente aqui é que nascemos, a gente aqui é que temos as nossas coisas todas. Exato. E eu não vou dizer que as outras ilhas não são bonitas, são todas elas, são bonitas. Todas elas têm sempre as suas coisas, as suas coisas, mas a gente depende mais para aqui, porque a gente aqui é que nasceu. Eu acho que é assim, eu acho que é, eu acho que é, eu acho que é, eu acho. E sou bem há oito anos, agora, achas de diferença? Eu acho, eu acho que as estradas são muito bonitas, são muito boas. As pessoas são acolhedoras e gostam, quando vão ao restaurante, da maneira que eles nos servem. São, em todos os lugares, servem comida boa. e aqui o nosso vinho também da Feijão de São João e sempre sinto aqui uma alegria um amor e acho de diferença tem muita casa linda bonita em São Jorge hoje foi o pico gostei muito de ver este tipo de pedra agora que usam no pico vi hoje em São Jorge pedra das casas que fazem está todo mundo bem amanhado e as pessoas agora as ilhas estão a ficar cada vez mais bonitas pessoas que vão não, as ilhas estão muito lindas todas elas, não tem nenhuma ilha tu vais numa ilha é um tremor é natureza muito bonito o senhor recomenda aos seus amigos para vir e visitar Açores a sua terra, a terra onde nascer eu recomendo e faz-me três seja qual ilha for eu acho que as pessoas às vezes e não tirem tempo para si para virem aos Açores à sua ilha ver onde foram criados ver como as coisas estão bonitas diferentes espelos e tem pena às vezes as pessoas talvez podiam vir mas já não quero não, venham não tem nada que lhe a fazer tem muita gente que fala com muita gente isto é verdade olha tem uma irmã minha tem uma irmã minha não vou já vi aquilo não tem o que lhe a fazer não é o que tu estás a dizer 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 eu não quero mentir para trinta anos atrás meu irmão Maria sim sim e eu digo a ela tu vais lá tu vais ver aquilo tudo completamente diferente aquilo é maravilhoso toda a ir hoje tu abre aquilo tudo não não estás a ver Maria não olha o que eu recomendo a todos já que se podem e tenham um arzinho de saúde e podem vir que venham que não se vão arrepender olha eu digo uma verdade eu caminhei daqui em dezembro de 71 para a média e a minha ideia e caminhei daqui com este pensamento se eu um dia ganhar dinheiro quero comprar uma casa no Perno São João este pensamento ia comigo daqui e eu e fiz e fiz se muita gente pensar a mesma coisa eles fazem mas muita gente vai daqui com ideia chega lá e muda a ideia pronto eu vejo o vídeo que o senhor faria e eu recomendo como eu faço para a gente não fazer o escape os anúncios e eu comecei a fazer agora que eu também fazia para ver o ver e o mar de pressa e fazia o escape mas eu acho que o vídeo que o senhor faria faz dá alegria a mão dos imigrantes por causa que muitos talvez não podem vir mais cá por motivo de saúde doença e outras coisas e não podem mas o senhor faria que não se lhe dê saúde muita saúde e continuo sempre a fazer o bom trabalho que está a fazer mas a sua esposa e agora e agora assim parabéns a vossos mestres não foi que foi o aniversário não foi há pouco tempo e ainda bem que está de saúde novamente graças a Deus continuo e muito obrigado o trabalho que estão a fazer para nós imigrantes temos nos Estados Unidos e quem vê um vírio aqui nos Açores mata aquela saudade obrigada pelo bom trabalho uma boa viagem e volte sempre obrigado senhor faria para esta oportunidade não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações contacte vídeo digital faria captação e edição em vídeo conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD vídeo digital faria empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital casamentos batizados aniversários imagens de drone e outros momentos especiais vídeo digital faria telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central vídeo digital faria disponibilidade qualidade e profissionalismo 1065-83-2373 . . . .